Por que você se faz assim de insegura? Ou acha que indecisa? Se você sabe muito bem o que você quer. Eu não sei, não. Claro que sabe. Sempre soube, né? Na verdade, você sempre foi assim. Na escola você não era mais bonita. Não era mais inteligente. Não era mais corajosa, ousada. Nem a mais popular. Porque desde cedo você sabia que podia ser mais do que outros. Então decidiu ser algo que poucas foram. Você mesma. E por ser você mesma, você paga um preço. Alto demais, por sinal. O preço de não querer seguir ninguém. De fazer o seu próprio caminho. E quando você quis que alguém caminhasse com você, em vez de se encontrar, você se perdeu de vez. Mas a boa notícia é que, como um sistema de GPS, basta você seguir em frente, que ele recalcula a rota. Esquisita? Você? Por quê? Não. Também já me senti assim, angustiado, por não saber o que fazer. Já me senti pequeno, incapaz, porque, por mais que eu me esforçasse, não era o bastante para fazer alguém ficar do meu lado. Mas sabe por que Deus fez você ver esse vídeo hoje? O prazer é que tem coisas aí que você precisa mudar. Sim. Não é para você ser fria, não. Mas para você ser firme. Ter coração de anjo é bom, mas o que não dá é deixar que abusem dele. Então, aprenda a dizer alguns não, sem depois ficar assim com culpa, remorso ou peso à consciência. Alongar o corpo é excelente, mas pare de se esticar toda para tentar alcançar quem insiste em partir. É tudo muito confuso? Será mesmo? Ou será que a confusão está aí? Nessa briga constante entre a razão e a emoção. A maior luta, o grande desafio, o obstáculo mais difícil acontece dentro da gente. Nós, muitas vezes, somos o nosso próprio Everest. Pois é, meu amor, eu estou sem forças para sair daqui. Você tem forças para sair daí, sim. Você não está cansada fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. Sabe por quê? Todos nós temos uma quantidade de energia, assim, para gastar durante o dia. E você tem pego essa energia e é gastado toda repetindo sempre as mesmas cenas aí na sua mente. Aí não dá. Puxa, você não é uma máquina de resiliência. Então, é normal ficar assim de vez em quando desanimadinha, tristinha. O que você não pode permitir é que esse estado de ânimo negativo vire seu companheiro diário. Você não pode deixar que essa aflição, que essa angústia vire a sua marca, a sua identidade. É claro, você não precisa provar nada a ninguém. Quem conhece o seu coração sente a tua verdade, mas você precisa provar para si mesmo que você pode, que você é capaz, sim, de sair daí, de enfrentar esses fantasmas que você acha assim, tão assustadores. Fábio, são assustadores, sim. Não, é que você está no escuro. Acende a luz. Vamos parar de somatizar as coisas erradas e daqui para frente focar apenas nas coisas certas. Vamos? Então, respira fundo, vai. Um, dois, três, levanta. Você consegue. Afinal, você já venceu solidões, saudades, desafetos, ausências, vários ciclos negativos. Então, não fique hesitando. Você é forte o suficiente para mudar essa história. Fábio, se eu sou tão forte, por que eu estou chorando agora, nesse exato instante? É que você tem uma beleza diferente. Você observa tudo com os olhos da alma. E quando a gente estava aqui conversando, o vento da verdade bateu em seu rosto. O cisco do incômodo ardeu em sua vista e você chorou. Mas essa lágrima de agora é para renovar. É para dar boas-vindas a um tempo que se inicia. Tempo de mudar, de crescer, de despertar. Você já passou da hora de ficar rastejando. Esse é o momento de você voar. Vai, bate aqui. Só não pode, de repente, não tocar a minha fisicamente. Mas o anjo que te protege se encontrou hoje com o anjo que me guia. E lá no céu se abraçaram e até sorriram. E sabe o que disseram? Que toda essa tristeza irá se transformar, antes que você pense, imagina, em alegria. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.